Invencível finalmente estreou com sua segunda temporada, e hoje, assim como prometido, trago um vídeo analisando e comentando tudo sobre o primeiro episódio de Invencível, fazendo algumas comparações aos quadrinhos, além de dar a minha opinião sobre algumas coisas e mudanças que tivemos na primeira temporada. Caso você seja novo no canal, temos uma playlist com diversos vídeos apenas de Invencível e seu universo, então dá uma passada lá, também deixa seu like e digita sim bem embaixo, caso queira me ajudar a crescer mais e mais. Tudo dito, bora para o vídeo! O episódio já começa com uma baita briga de Imortal com Invencível, e diga-se de passagem, a animação e movimento de combate está muito boa. A luta foi totalmente diferente do que eu teorizei há alguns meses, que seria uma luta no meio do desenho, e que seria Imortal não acreditando no Invencível, sendo que na verdade, essa luta é em outra dimensão, essa realmente me pegou, é uma luta que não existe nos quadrinhos, já que o Imortal dessa dimensão é facilmente morto pelo Omni-Man. A série já inicia mostrando a resistência dessa dimensão, eu gostei bastante disso, além de claro nos apresentar o Langston Levy dessa dimensão. Eu soltei um vídeo contando tudo sobre ele nos quadrinhos, então dá uma passadinha lá, essa introdução foi muito boa, já que mostrou como todos se esforçam para encarar Invencível e Omni-Man, além de mostrar o quão mal Invencível pode ser, algo que vai ser mais explorado nas futuras temporadas, com a Guerra Invencível. A cena muda, e o Invencível que conhecemos logo aparece, em uma sequência de cenas bastante legal, acompanhada de uma música triste, tudo isso combinado mostra a tristeza dele, acompanhada dos seus deveres como herói, já que ele sai pela cidade voando, e resolvendo todos os crimes rapidamente, enquanto lembra do confronto com seu pai. Logo vemos a apresentação do segundo Langston Levy, no caso principal, em uma cena bastante semelhante dos quadrinhos, onde ele retira o James Mauler da prisão, e o faz um acordo com eles, nada muito especificado no momento, mas que na real, é a máquina que permite ele aplicar as memórias de suas outras versões do multiverso. Temos uma rápida cena do Mark na escola, onde ele chega na escola, e recebe condonências do valentão, já que todo mundo acha que o pai de Mark foi morto. Mark então conversa com Amber, mostrando que ele se sente culpado e ressentido. Sendo sincero, admito que o Mark da animação é melhor desenvolvido que o Mark dos quadrinhos, já que lá ele mostra pouco, e às vezes nenhum sentimento pelo acontecido. Já na série eles focam bastante nisso, e no lado mais humano do Mark, o que é muito bom. Após isso, temos uma breve cena onde Cecil conversa com Mark. Essa cena aparece nos trailers, Mark quer voltar a ativa oficialmente como super-herói, mas Cecil nega. Nos quadrinhos, o Cecil conhece Mark após a luta de Omni-Man, e não antes como na animação, e lá, é ele que chama o Invencível para voltar a ativa, sem muito tempo para o descanso. Vemos uma rápida cena de combate dos Guardiões do Globo, com o gigante, que aparenta ter a mesma origem nos quadrinhos, sendo uma criança de 8 anos que acabou sendo enfeitiçada por um mago de outra dimensão, o que transformou em um monstro gigante e bastante poderoso. Durante a briga, também vemos que o robô está com dificuldades para a liderança, algo que vai ser dito mais para frente. Logo depois, temos novamente uma cena com Angström e os gêmeos Mauler, onde ele explica que quer reunir o conhecimento de todas as outras versões dimensionais, para assim conseguir ajudar o mundo, sendo um propósito bem nobre. Os gêmeos inicialmente recusam, mas logo eles aceitam apenas para ter uma dimensão só para eles. Mudando a cena, Temos uma cena que aprofunda mais o sentimento de tristeza de Debbie, já que ela é bem mais afetada que o Mark. Ela e Olga conversam sobre Nolan e tudo o que ele fez, e Olga recomenda um tipo de grupo de ajuda. Já nos quadrinhos, Debbie parece superar tudo mais sozinha, pelo que me recordo. Claro, também sendo um pouco ajudada por Mark. Já na outra cena, os Guardiões do Globo têm uma mudança de liderança, com o Imortal voltando ao grupo como líder. Além disso, temos a apresentação do brabo Brutiproof, que agora eu vou chamar de blindado, assim como ele foi chamado no desenho, porque é bem mais fácil chamar ele de blindado, do que ficar chamando pelo nome em inglês. Ele aparece zoando um pouco o Rex explode, que não calava a boca, e eu estou ansioso para mais aparições dele. Agora um spoiler brabo da HQ. Para quem acompanha o canal, sabe que o blindado futuramente vai se tornar o Invencível, assumindo o papel do herói enquanto o Invencível está debilitado, ou no espaço, já que ambos possuem poderes bastante parecidos. Eu estou ansioso para mais aparições dele, e para ver a sua história ser melhor contada, já que é uma das histórias mais pesadas do quadrinho. Temos logo uma cena com o Eve, onde ela e Mark se reencontram, e conversam sobre os acontecimentos, e como Mark está se sentindo, sendo mais uma forma de aprofundar os sentimentos do Mark, que realmente está ficando o personagem mais legal, e já nem sei se prefiro ele da animação, ou dos quadrinhos. Bom, é esperar para ver mais o desenvolvimento dele. Invencível conversa com Cecil, e retorna ativa. Ele vai aonde o Jemus Mowler, e Anguston Levy estão. Invencível então tenta parar a máquina, mas acaba tendo que encarar diversos maules invocados por Anguston. Tudo isso é bastante semelhante aos quadrinhos, onde Anguston tenta tirar o dispositivo da sua cabeça para tentar salvar Mark, mas acaba causando uma enorme explosão. Rex e os outros guardiões chegam, e Rex tenta consolar o Mark, que decide ir para casa, um pouco frustrado por ter levado outra surra. Invencível então volta para sua casa, e vê uma carta da faculdade. Ele então decide ir até a casa de Amber, e ambos abrem a carta juntos, revelando que os dois conseguiram ir para a mesma faculdade. Invencível no caminho da sua casa, acaba se encontrando com o Imortal, que diz não acreditar no Invencível, e dá um alerta para ele. Eu não estou lembrado se a cena das cartas acontece nos quadrinhos, mas a cena do Imortal é bastante parecida, só que o Imortal nos quadrinhos estava esperando o Invencível na casa dele, enquanto na animação, ele esperou na rua. Na cena pós-crédito, vemos que Anguston Levy estava vivo, mas que suas memórias acabaram se misturando com aquele Anguston Levy que vimos no início do episódio. A série está adaptando bastante finalmente os quadrinhos, algo que é bastante bom, mas ela está fazendo algumas mudanças boas, como a adição do bulletproof mais cedo no grupo. Minha opinião Bom, o primeiro episódio foi bastante bom. A qualidade do enredo, lutas e animação decaiu nada da primeira temporada, está até melhor. Algumas mudanças que me incomodaram foram a aparência do Invencível, que agora está um pouco mais asiático, em vez de mais americano, como da primeira temporada. Mas isso não é ruim, é apenas diferente. Além disso, a personalidade de Amber está diferente. Ela aparenta estar mais de boa com o fato de Invencível ser um herói, quem sendo menos o saco dele, uma mudança muito boa, já que ninguém gostava dela na primeira temporada. Talvez viram que a personalidade dela não estava boa, e então decidiram mudar. Fica claro que o vilão dessa temporada é o Langston Levy, e será que vamos ter referência ao Batman, ou até um crossover com Homem-Aranha, assim como é nos quadrinhos? Acho difícil, mas a esperança é a última que morre. Bom, o Homem-N-Man deve ser apresentado mais no futuro dessa temporada, assim como outros Vitrumitas, e eu estou ansioso para ver isso, ainda mais em uma luta de Mark contra outros Vitrumitas. Bom, e você, o que achou do episódio? Comenta aí embaixo que eu vou ler, me dá um coraçãozinho, e talvez responder. Tudo dito, até a próxima!